Música 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 De momento aqui o Gamefoden Goz E o negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo De Naruto Arespawn pro canal Sim, é uma série que vocês Gostam muito, então se você é um cabuloso Deixa o like pro Dengoso E se você não é um vídeo do canal, se inscreve aí embaixo Que é uma coisa muito importante, não esquece também De ativar o sininho pra receber todas as notificações Beleza? Mas tá, hoje eu estou aqui Com mais um episódio de Naruto Arespawn Não sei se vocês sabem, mas Naruto Arespawn É aquela série, né, muito Da hora que a gente tem, na qual a gente tem Que derrotar o The King com ataques Do Naruto, sim É, vai ser algo bem Complicadinho, eu acho, pelo menos na minha opinião Até porque eu não tenho, né Um chakra muito bom ainda Não tenho uma vida muito boa Então tem chance de eu morrer, sei lá, com Unhit no The King, eu chuto eu Mas tá, eu estou indo muito bem Eu estou indo muito bem, tipo, olha Já pode ver que eu estou bem mais ágil, estou ágilzão Eu tenho várias coisas aqui pra fazer Eu estava colocando Esses franguinhos que eu tinha conseguido no episódio passado Pra assar, porque hoje a gente vai Precisar fazer uma batalha, que é uma batalha Bem legal do Exame Chunin, né, mano Que é Gara vs Rock Lee A gente vai acabar ajudando o Rock Lee, né, mano A derrotar o Gara Não sei se vocês sabem, mas o Gara é aquele cara lá da areia Ele é bem da hora Ele é o Jinchuriki de um dos De um dos Das bijus, né Eu acho que é isso Que é da biju de uma cauda, né Que é o Shukaku, muito da hora, mano Mas tá, deixa eu clicar aqui e ver Vamos em Story Mode Gente, finalmente Rock Lee foi chamado pra lutar, né Seu adversário é o Ninja Gara Dessa vez ajude Rock Lee a derrotar o Gara Pois ele pode dar problema na próxima etapa desse Exame Chunin Vamos tá, eita pega O Gara é grandão, mano O Gara é grandão e ele me deu bastante dano até Muita gente perguntou Por que eu não uso o Sharingan Olha, eu não uso o Sharingan pra derrotar eles É porque eu acabo esquecendo Vou falar pra vocês que realmente é isso Porque, olha só O Sharingan ajuda a gente bastante Aqui, ó Eita, eita Eita, um dragão apareceu aqui Calma aí que, mano Eu não sei se o Gara colocou eu pra ficar lento Mas eu não tava conseguindo andar muito bem, não E o Gara tá dando bastante de dano, hein Ele tá dando bastante de dano Vamos mastigar aqui as coisas direitinho Pra poder recuperar nossa vida Deixa ele pegar, acho que vai despawnar, né Acho que vai despawnar Vem cá, Gara, me segue Me segue Vem, Gara Vai subindo Meu Deus do céu, mano Calma aí Ai Eita Você chega perto do Gara Ai Você se machuca Meu Deus do céu Você não consegue correr do jeito que é pra correr Ele sugou meu chakra Eu acho que ele sugou meu chakra, mano Eu acho que o Gara sugou meu chakra Calma aí Calma aí, mano Calma aí Deixa eu vazar Deixa eu vazar Mano O Gara sugou meu chakra Calma aí Eita Deixa eu tentar pegar meu chakra de volta Eita Mano Ele sugou minha porcentagem de chakra Só pode Não acredito nisso Sério Mano Mano Calma, calma, calma 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 aí Vamos recuperar nosso chakra aqui Enquanto ele tá ali Porque, mano, ele tava zero com porcentagem de chakra Ou eu cliquei em algum botão errado Que pode ter sido isso Eu não sei, né Ou eu cliquei Ou alguma coisa aconteceu Mas tá, vamos usar o Sharingan Porque muita gente fala pra usar o Sharingan Meu Deus do céu Eu tô preso Parece que eu tô preso, mano Derrotei ele Caramba Parece que eu tô preso Quando eu vou batalhar com ele Porque ele tem aquelas areias E deve dar tipo uma espécie de lentidão na gente Tá ligado? É alguma coisa assim do tipo Bem da hora Gostei mesmo do Gara Deixa eu vir aqui Foi maneiro fazer essa batalha com ele Eu já batalhei com ele faz um tempão, né, mano Quando teve o primeiro Exame Chunin Mas a gente tem aqui agora O novo Exame Chunin pra fazer Vamos colocar Tio Protect Mas tá Agora, mano A gente vai ter que derrotar o Jiraiya Que é o tal do Sábio Tarado Que nem os caras chamam Mas tá Boas-vindas, Mestre Jiraiya Vamos derrotar o Jiraiya A gente tá aqui com o Jiraiya Eu tinha usado um NPC Da última vez que eu coloquei Algum Alguma pessoa assim Eu tinha usado um NPC Mas aqui agora é tudo no modo história Então é por isso que a gente tá Tendo que derrotar o Jiraiya Mais uma vez, entendeu? Tá Deixa eu pegar Cadê minha fornalha? É Acho que a minha fornalha já era Tá zoando com a minha cara Meu Deus do céu A minha fornalha já era Detalhe que eu tô com muita pouca vida E o Jiraiya dá bastante de dano, hein O Jiraiya tá dando bastante de dano, hein Nossa Eu acho que é capaz até de eu acabar morrendo pra ele Calma aí Eu não acredito que eu queimei a minha fornalha Na verdade eu nem queimei, né Eu acabei meio que colocando um Rasengan nela Fui muito burro Burro pra caramba Não era pra ter sido desse jeito Mas Acontece Não posso fazer nada Vamos fazer o seguinte Vamos recuperar um pouquinho mais da nossa vida Vamos tentar derrotar o Jiraiya Vamos aqui, ó Eita, 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 eita Vou ter que ir embora Ai, vou ter que ir embora Calma, calma Calma que a minha vida caiu bastante Minha vida caiu pra caramba Vamos tomar cuidado Porque o Jiraiya é super forte, né, mano Eu agora Sério Eu não coloquei pra eles ficarem mais fortes Muita gente falou também Que tava muito fácil, né, mano O time 7 Eu não Arrumo isso Eu não arrumo essa coisa Meio que isso aqui é uma modificação do próprio mod, tá ligado? Então eu sou um zero à esquerda Com todo esse negócio do Naruto Meio que tipo do próprio mod Então eu não sei Como é que eu arrumava e tal Tudo mais Mas tá Calma aí, deixa eu comer aqui Deixa eu me alimentar Porque o Jirai é um cara bem forte Ele é um cara Ele desespawnou Não, se ele desespawnou vai ficar bolado Ele desespawnou Meu Deus do céu, vou ter que Bater no Jirai mais uma vez, só que dessa vez Vai ter que ser Difícil, vai ser difícil Olha, eu tava com comida aqui, eu nem tinha visto Eu nem tinha visto que eu tava com essa comida aqui Eu juro pra vocês O povo deve achar que eu tô me fazendo de burro Mas tá, vamos startar aqui Eita, vamos startar E vamos começar a bater no Jirai Calma, ele tá dando bastante dano a gente Deixa eu jogar o meu Sharingan Calma aí, calma aí, calma aí Opa, ai, consegui derrotar ele Caramba, foi complicado Foi muito complicado ter derrotado o Jirai Agora aqui dessa vez, hein, mano Calma aí, deixa eu comer agora a comida de verdade Eu juro que eu não sabia que eu tava com essa comida aqui não Mas tá, não tem problema não Tá, vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui o que a gente tem Vamos colocar o Tio Protect pra gente ficar do bem E a gente vai ter que ir agora Derrotar o Sasuke Sakura, Naruto, Shikamaru e Pakun Seguem Sasuke com as ordens de pará-lo Ajude-os a trazer Sasuke de volta Caramba, mano A gente vai ter que derrotar o Sasuke Eita, o Sasuke começou a ficar grande, né O Sasuke, ele tá com o Sharingan Ele tá dando bastante dano Tanto que eu vou morrer Eu vou morrer Mano, eu morri pro Sasuke Meu Deus Meu Deus do céu Eu não acredito que eu acabei morrendo pro Sasuke Sério mesmo Eu achava que eu tava indo bem Mano Eu morri pro Sasuke, cara O Sasuke, ele é super complicado De derrotar Realmente O Sasuke, ele é complicado De derrotar Cadê ele? Ele ainda tá aqui? Não tá, né, mano Então a gente vai ter que spawnar ele novamente Eita Agora vamos correr 2, 1, 2, 3, 2 Vamos jogar um Shidoru na cabeça dele Não deu 2, 1, 2, 3, 2 Vamos jogar outro Shidoru na cabeça dele Vamos jogar bastante ataque desses assim Tipo os ninjutsu, né Porque ele não consegue jogar na gente Não consegue jogar na gente Por enquanto E a gente tá com a missão de Trazer ele de volta, né, mano Que aquele negócio lá que teve Eita Ai Porque é quando o Sasuke Sai da aldeia, né, mano Quando ele vai embora da aldeia Da folha E aí o amigo dele Tenta meio que trazer ele de volta Caramba, ele não tá morrendo Deixa eu usar o Sharingan Porque Eita Eita Eita, mano O Sasuke é difícil, hein O Sasuke é difícil de derrotar, hein O Sharingan tá batendo nele Não tá indo Ai, consegui derrotar, mano Caramba Bah, foi muito complicado derrotar ele, hein Eu tinha esquecido até de usar o Sharingan Muita gente fala aqui Nossa, o Nenguza O Nenguza eu tinha porque ele não o Sharingan É porque eu esqueço É que, tipo Eu tenho que lembrar de clicar, entendeu Eu esqueço Mas tá Vamos colocar aqui Te protect Mas tá Hum Sasuke Prossegue a perseguir E são A Gara Ajude Gara A deter Sasuke Caramba Vamos ter que derrotar o Sasuke Mais uma vez Meu Deus do céu O Sasuke Ele Não é um cara muito fácil, sabe Não é um cara muito fácil de se lidar Não que ele seja fácil de se lidar Mas ele Ele é meio difícil de Tipo, derrotar Calma aí Opa Deixa eu jogar Ai, errei 1, 3, 2, 3, 1 É um Rasengan Rasengan é forte Eita Não foi? Ai, foi Caramba Caramba, mano Não Foi errado Mas tá Vamos jogar o Sharingan Que eu tô esquecendo Conseguimos derrotar ele Quase que ele derrota Gente Meu Deus do céu Caramba Mas tá Vamos ver aqui Qual é a nossa próxima missão Colocar to protect Mas tá Sacanato C Total Agora a gente vai ter que derrotar O Shukaku Isso eu vou deixar Entendeu Pro próximo episódio Porque meio que a gente já Já deu uma olhada A gente já sabe o que é A gente tem que ficar com Tem que ficar com cuidado, né Porque o Shukaku tá chegando O Shukaku é uma biju Ela é uma biju de tantas caudas Mas a gente tem que tomar muito cuidado mesmo Sério Porque é muito complicado isso daí Mas tá Esse vídeo vai terminar aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Você não esquece de deixar o seu like E também ativar o sininho, né mano Porque é uma coisa muito importante Até a próxima Valeu, falou e Tchau 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 Tchau